Já teve aquela vontadezinha de começar na academia? Foi um dia, uma semana e depois simplesmente desistiu? Ou foi desistindo aos poucos? Pois é, isso é muito mais comum do que você imagina nas academias espalhadas pelo Brasil. E a gente sabe que começar a se exercitar não é fácil, continuar é difícil, mas a gente não pode desistir. Eu mesma, gente, fui no nutrólogo na sexta-feira. Ontem fui na nutricionista, fui lá no doutor Pedro, na Natane. Hoje estou indo, marcando com o cardiologista e já estou matriculada na academia para voltar aos treinos. E aí eu estou com a personal aqui com a Thaís e aproveito isso para reforçar quem está em casa. Gente, eu estou uma falsa magra. O nível de gordura no meu corpo está muito alto. A massa magra está lá embaixo. E o que acontece com o nosso corpo? A gente não imagina que uma pessoa magra como eu seja uma obesa. Com certeza. Porque o nível de gordura é altíssimo, né? Isso. Bom dia, Carla. Bom dia aos telespectadores do Revista Meio Norte. E é justamente isso. Pode acontecer e a gente tem que estar sempre na ativa e se cuidando. Exatamente, Thaís. E como é que a gente faz para dar os primeiros passos? Você trouxe, inclusive, aqui para a gente. Vai demonstrar para quem está em casa o que fazer. Como sair dessa tua zona de conforto. É difícil? É, gente. Os primeiros dias a gente vai sofrer. A gente vai sofrer uma carga maior. Vai sofrer dores, né? Vai sentir vontade de desistir. Mas você tem que começar aos poucos, é, Thaís? Aos poucos. O primeiro passo, claro, é querer. Essa tomada de decisão. A partir daí, você vai organizando a rotina. Vai prestar atenção naquela atividade que você gosta mais. Para que você continue nesse processo. Agora, a atividade física que nós temos que fazer para a nossa saúde, para aumentar a resistência e aumentar a massa magra, ela é a musculação. É ela que vai te trazer isso, né? Com certeza. Que são os exercícios de impacto, né? De força. De força. Os exercícios de força que vão fazer com que você tenha esse ganho de massa. Aliado com a alimentação, claro. Aliado com a qualidade do sono. Toda uma rotina saudável. Eu sempre falo, sabe, Thaís, que quando a gente dá essa virada de chave mesmo, que a gente entende que isso é importante para a nossa saúde, para evitar que a gente adoeça, a gente precisa procurar fazer de forma correta. Sabe para quê? Para você não ter malefícios. Para você não sofrer danos. Para não acontecer o pior com a tua saúde. Porque é muito comum também a gente ver as pessoas dizendo assim, Ah, eu vou começar a fazer uma atividade física. Mas não faz um exame. Não procura saber como é que está o teu corpo. Não tem um foco realmente. Não faz os exercícios que são os corretos para serem feitos. Para conseguir aquilo que você precisa conseguir. E às vezes isso pode se tornar um perigo, inclusive, para a saúde, né? Sem dúvidas. Você tem que organizar a sua rotina. Fazer essa bateria de exames. É importante ter também um acompanhamento de um profissional na academia, né? Especializado. Para que ele possa te ajudar a alcançar rapidamente todos esses benefícios. E ter mais qualidade de vida. Hoje nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram, muita gente compartilha a sua rotina de exercícios, alimentação, buscando se inspirar e, claro, inspirar outras pessoas também. O que é muito válido. Porque você vê alguém fazendo atividade física, você está ali se inspirando, inspirando outras pessoas. Você faz com que aquelas outras pessoas também tenham a vontade de fazer atividade física. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Porque você vendo uma pessoa, você vai sentir também aquela vontade, né? Aquele despertar de iniciar uma atividade, de se cuidar mais, para consequentemente prevenir doenças, elevar a autoestima. Mas é importante ter o cuidado também. De não ter essa influência de qualquer pessoa. É importante que ela tenha esse conhecimento para que você possa colher ali dos benefícios. Na verdade, você deve se inspirar. Mas o tipo de exercício, o tipo de alimentação, isso vai acontecer com você de forma individualizada. Porque o meu corpo é um, da Thais é outro, cada um reage de uma forma. E a gente precisa realmente entender como é que está o nosso corpo. A bioimpedância, por exemplo, que é um exame que você faz quando você se consulta com um médico, com um nutrólogo, com um nutricionista, com os profissionais que trabalham nessa área da educação física também, para você ver o objetivo que você precisa, né? Para poder melhorar essas condições aí do teu corpo. Então, isso é feito de forma individualizada. Não copie nada que a outra pessoa está fazendo. Isso mesmo. Você faz essa avaliação prévia para saber como que está o seu corpo e a partir dali buscar métodos para melhorar, né? Isso. Tem pergunta aqui para você, Thais. Ah, não? Eu não tinha pergunta não, Aline? Ah, tá. O pessoal está perguntando como dar os primeiros passos. Então, você trouxe ali o que para mim? Vamos lá. Trouxe um tapetinho próprio para fazer o exercício. Se você não tiver, na academia tem, mas se você for fazer exercício em casa, você consegue pegar... Vamos levantar para ver, né? Vamos levantar. Então, se você está em casa, né? Você tem ali o exercício físico que você pode fazer, né? Ó, você pega o tapetinho. Você consegue fazer esses exercícios prévios de mobilidade para preparar o seu corpo para a sessão de treino. Tem um elástico também que você pode usar e aí você vai preparando o seu corpo direitinho, as suas articulações para o treino de força que vai vir. No caso, a musculação. Então, antes de treinar, você tem que se alongar. Isso. Inicialmente, antes do treino de força, é importante que você faça exercícios de mobilidade articular para preparar as suas articulações para esse treino. Posteriormente, você faz, depois do treino, você faz, pode fazer um alongamento para aliviar ali as dores. E como é esses exercícios antes? Antes, exercícios de mobilidade articular. Posso mostrar para vocês? Locha aí para a gente. Vamos lá, então. Você pode ir falando aí, Thaís. Nesses exercícios de mobilidade, eu vou preparar o meu corpo e as minhas articulações. Aqui eu estou preparando a articulação do tornozelo. Deixa o pé todo no chão, vai lá na frente, volta. Você pode fazer cerca de cinco vezes. Depois eu vou lá para a coluna, abrindo e fechando. Trabalhei o tornozelo, a articulação do tornozelo, da coluna. Agora, com uma faixa elástica, eu posso fazer para o ombro também. Ou mesmo se você não tiver todos esses materiais, você pode fazer só com o peso do corpo, que também dá certo. Por exemplo, um agachamento, sobe e desce, para preparar também essa articulação do quadril. E a partir daí, você passa para o treino de força. Depois do treino de força, vem com aquele treininho, com aquele alongamento estático. Puxa em cima, puxa na frente, puxa a perna. Puxa atrás, alonga e vai ser feliz. Obrigada, viu, Thaís, pela participação do programa. Gente, vamos ficando por aqui. Fica com Deus, se cuida. Tchau.